Olá! Está boa a música? Está para ouvir? Vamos deixar entrar algumas pessoas antes de começar a falar, ok? Olá, Clara! Vambora, Samana! Então, está bom assim? Está bom? Conseguem mover? É importante! Olá, Catarina! Vais fazer? Já estamos bastante, então! Olá, eu sou a Flávia, eu venho do Zoom's Place do Norte, nomeadamente da Constituição Baixa e Bodista. Ok, eu vou colocar mais alto quando começamos a aula, ok? Já está na hora, por isso... Está alguém aqui pela primeira vez? Então, não precisamos de material, nós por norma utilizamos step, canoleiras e disco. Quem tiver canoleiras em casa, deve utilizar, ok? E eu coloquei aqui um tapete, que eu tinha a toalha, só que a toalha estava a começar a escorregar, portanto... Tapete, uma garrafa de água ao seu lado, uma toalhinha, caso precisem... E, nos próximos 30 minutos, quero tudo aqui a queimar a perna, ok? Bora? Vamos começar? Vamos! Olha, uma coisa muito importante, consciência corporal. Quando vocês estiverem a fazer um agachamento ou um lance, pensem no músculo que está a trabalhar, ok? Nem que fechem as olhos por uns segundinhos e tentem contrair, que assim conseguimos ter o máximo de ativação possível. Viste que não temos canoleiras, temos que entrar por outros métodos, ok? Olha, vou começar a pôr a música mais alta, ok? Vão-me dando o vosso feedback, se está bom. Está bom? Vou testar. Conseguem ouvir? Está tudo ok? Está boa a música? Digam-me aí o que é que vocês acham. Ótimo! Bora começar, tudo pronto? Bora! Inspira. Inspira. Inscrevação. Um. Calma a minha traga. Trás. Trás. Balança com o braço. Expira. Calma. Segundo movimento. Joelho. Solta. Cruza. Vou atrás. Já vou no final, ok? Então sempre tentando. Calma a minha traga. Terceiro movimento. Olha para mim. Toca. Toca. Calma. Turma. Por último. Agasta. Vamos combinar isto tudo. Calma a minha traga. Três. Dois. Um. Passa em V. Outro lado. Três. Dois. Um. Passa. Calma a minha traga. Calma a minha traga. E... Turma. Vem mudar. Lanças atrás. Dois. Lado. Outra. Lado. Atrás. Vês. Vem. Indirica. Forma o perfeito. Um e um. 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 Já dá a referência aqui com a minha frente. Liga. Olha. Viremos a combinação. Vamos à segunda. Joelho. Solta. Dois. Um. Passa aqui. Outro lado. Solta. Solta. E... Calma. Descobre. Calma. Calma. Continua. Calma. Calma. Lança. Leva. Melhor agora. Deixe mais. Dois. E dois. Fui. Leva-vos direto. Um e um. Um. Falta o último movimento. Na combinação. Leva. Agachamento. Outro lado. Deixe. Passa aqui. Outro lado. Se não quiser saltar. Agacha. E... Apunta. Não vai agora. Solta-se dentro. Tá? Não vai. Não vai. Opção. Ok? Aguenta. Ui. E... Ui. Ótimo. Como estamos? Vamos. Estou cheio de calor. Olha. Vou salvar aqui os pontos importantes das faixas. Segunda faixa. Vamos colocar o nosso tempo improvisado no diagonal. Deste lado. Antes de fazerem comigo. Vê. Ok? Temos. Três. Dois. Um. Junta. Lancha. Ainda não vai. Vê. Três. Dois. Um. Junta. Lancha. Agora, Luiz. Primeira. Três. Dois. Um. Junta. Lancha. Ok. Já foi. Vamos ter tempo para a perfeiçoar isto. Ok? Prepara. Sim. Ok. Antes disto, mudou? Desce. Vai para mim. Fica. Fica. Leve-se o tiro assim, né? Lado. Lado. Um. Junta. Trás. Mais. Pega o golo. Vai. Desce mais agora. Vire-te ao corpo. Vamos lá. E o final está lá dentro. Dois mais. Olhem só logo. Olhem para mim. Dupla. Salta. Dupla. Opa. Junta. Trás. Dois. Dois. Um. E um. Joga. Vamos lá. Aguenta. Mais. Aguenta. Aguenta. Junta à frente. Pulsa. Amoreste. Dá para tirar mais. Deixe. Ui. Desce. Um. Desce. 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 Uma. Uma. Deixe. Desce. Aguenta. Desce. Respira. Recupera o golo. Vamos entrar aqui. A dois. É só tirar o joelho. Peixe. Up. Peixe. Up. 2 2 1 1 2 1 Puxa 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 Aguarda Apunda Segura no meio Segura Segura Aguenta Respira com dor Eu tenho um desafio para vocês Vamos juntos Olha só Alternativa Fica aqui Segura Meu Deus Agora com a outra perna Estamos bem Uma 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 Atrás Com calma Com calma Vem ao lado Contigo Aproveitua A técnica Inquilibra Inquilibra É uma luta Segura Dois e dois Dois Um E um Queiro Segura Tchau Tchau Vem Segura kleine Desenca Um 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 Dois Andando juntos Segura Sá 30 minutos E vamos mais Vigila aí para contrário final A alternativa é só colocar, ok? Junta e afasta Vai vir lá mais isto Sobe Um Sobe joalha Puxa Ui Para cima Para cima Dá a curada de cima para frente Fiquei no centro Adelante nas costas Primeira na parte direita Lá atrás Vai vir para o final A parte junta Para Alta na cima Só não para Grande 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 Hidrata um pouquinho Ai senhor Estamos bem Ui Segunda faixa Indicações Muito rápidas Viramos o nosso técnico de cuidado E temos Dois exercícios Lança Lança o pé na esquerda Junta E a mudação direita Ok? Coloca o joelho Ao lado Puxa o pé na nossa direção Vocês podem ver Primeiro que é solto Fletido Frente Ok? Eu vou ajudando ao longo da faixa Vamos lá É só uma horinha Pensa nisso Quando estiverem muito cansados Pensa que é só uma horinha Depois descansa Ok? Ui Vamos nessa Deu para respirar? Deu para respirar? Pensa o pé na direita Esquerna Lança Olhem para mim Deixe o corpo direita A ponta Ao lado 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 Cala Cruza Pique livre Acelera Júpita Júpita Estenda a perna Retro pé Vem Vem No lado No jovo Com o câncer Pica Pica Foita Pica 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 Por favor Cala 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 Mas E equipa, com o trai de multa final da frente, se não estalizamos. Vem com o chão. Abra o vento. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Atenção. 4, 3, 2, 1, 2, 4, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Vamos lá, vamos lá! Fica. Pou praio! Aja, vem? vam chegar. Vamo, Vamo! Vamo, Vamo! Atenção! Lá de atrás! Equipe do campeão de boca aí! Segura! 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 Vire! Soba! E cruz! Condor! Tuve de pico! Procura! Lá de atrás! Podeminar! Tuve de pico! Lá de atrás! Eu disse que podes tirar! E há um ciclo agora! Está longe! Segura! Volta o ponto! Sim! Durma! Voltando! Vamos bem! Vamos! Estrela! Na chuteira! Tuve de pico! Tuve de pico! Treta na chuteira! Ache! Tomeiro! Pegoceira! Tomeiro! Viva! Pegoceira! 4, 3, 2, 1, equilíbrio na cruzinha A flera Equilíbrio na cruzinha Quem quiser Vai super Lá atrás Bom dia Com a equilíbrio na cruzinha Com a equilíbrio na cruzinha Segura Uuuu Vai com Júme En o piás Respira Melvoi na cruzinha Beis já, espira se já E umida e umida Finally, vai, homens e desculpa No momento um, quatro, três, três, oh, três E umida e outra vez Agora vamos para a introdução. Contra! 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 Continua com a vida. Segura! Puxa! 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 Agora atrás! É a última! Não existe agora! Está a mesma continuidade. Só mais do lado! Antes do lado, só me cruza! Já queima! Já vamos ao sul! Uh! Estrena média! Vai dentro! Pica! Puxa! Para o lado! Puxa! 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 Uh! Vamos ao ponto! Puxa! 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 Quem quiser hidrata! Duas últimas faixas! Rapidinho! Vou explicar o movimento! Então! Temos! 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 Conseguiu? Conseguem o primeiro? Presta atenção! A função! Não deixe o pé solto! Nem apena que junto! Afasta! Foi o joelho! Volta o joelho! Tudo em conjunto! Segundo movimento! Lá em cima! Pense em empurrar o teito Vou calcular, vou deixar este solto Nem cair, vai em cima Junta Não para lá para trás Olhe para baixo e direita à coluna ali Sobe Terceira, extensão Ok? Eu vou ajudar no longo da... Pense bem, ainda bem Bora Só falta luz Estou chegando Prepara Abdução Sobe e desce Sobe Desce Sobe Desce Coluna direita Lava o traves Olhe para baixo Abasta Só mais uma Olhe a progressão Olhe para mim Três Meio Sobe E desce Em três Dois Um Combina Três Mais cima Três Dois Para E desce E três Dois Fica E desce Ela Sobe Sobe De lado E fica Prepara Eu pico bem Sobe e desce Sobe Dez Em pulo o atletico Ok? Em pulo E desce E desce Volta É o final E só vai Só vai Deixa queimar Vem pela posição Três Dois Um E desce Três Dois Um Combina Vem mais Três Dois Fica E desce Três Três Dois Vai E desce Voltai Lúcio É isto Tenho a sua perna Lembra? Vai Seguindo Volta Volta E volta Voltinha do pé Apostá-la para baixo Estenda a pé E volta Equipe A última Vai se me enfrenta Vem mais Vem mais Vem mais Na cordinha 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 Não deixando Tirar Vez 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 Correndo para o chão Durma Seguindo Quero Vamos Atenção Aqui Vamos Atenção Continua Estou aqui Lula Lá 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 Para cima Uh É 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 Subiu Vamos Outra Subiu Tudo igual Vamos Para para cima Agüenta mais Plo para Atenção Vai, vem Ihhh Som e desce Afaste bem Contrato Só o joelho Vem a posição Só tudo Prepara Combina Vem a mão em cima Três Dois Quatro E dez Três Dois Um Fica Temos Enruba tempo Agora Sol E um Na outra bola Não atira Sobe e dez Com calma Em puta Prepara a formação em três Dez Dez E dois Três 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 Girida E dez Olha para o chão, em regaça de cá É isto que eu sou, velho, agora Quem quiser, pode puxar depois da frente Tanto faz O importante, esta cameta, e entra ligado para baixo Aponta para o chão, e aguenta, portinhas Segura, portinhas, até o final Não para A opção, fica aqui, a contraída Olha para mim, lá em cima Duro, é até a música linda com a bala Até lá, é curta Segura Respira 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 Hidrata Vamos ao último Esquece Já queima Nossa senhora Equipa Última faixa Ok Vamos dar tudo nesta, o que resta Depois é os alongamentos É a última oportunidade, ok Então Bem simples Olhem para mim Ui Estamos Aqui de lado Ok Temos o movimento Flete a perna Estende Flete Atrás Eu quero a perna lá atrás Ok O que é que eu não quero isto? A perna Tem que estar para o lado do chão Flete Estende Puxa A pontinha do pedal para a frente Nós temos visão Para a perna Conseguimos olhar e perceber se realmente estamos com a perna esticada Para refletir, ok Façam isso A partir daqui Só Deus sabe, não é? Só Deus sabe, não é? Turma Turma Bora É desta Vou pôr de novo Está tudo deitado por aí Tudo deitadinho Mas não é para acontecer Deita Lembra do movimento Estende Não é só Estende 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 すごい Estende 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 Se 됩니다 Estende Estende Relaxa os ombros Acelera E um, dois, três, quatro, atrás Contra aia do outro, só mais uma, só mais um pouquinho Presta atenção, é alto no topo ali Vira o lado, vire Vai para mim, atenção Duas diretas, sempre, uma, duas, vai em cima, correto Duas diretas, só, uma, duas, três Duas diretas, sempre, uma, joga a bala Duas diretas, vai para o início Dois, 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 três, dois E viva, viva, viva E bala, viva, viva, viva 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 Três Tão a minha virada ao vento Alça a chave Viva 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 Segura 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 Traga mais Viva Eu tenho certeza que por essa você vai esperar Eu tenho certeza que não esperar Viva 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 Lafa Lá Dois Poeiren Voce Viva Viva Manda o pé lá para trás, lá atrás. Porta o último, sempre. Só o pé. Voltou lá, tira, não deixa o fim. Em casa, com ação. Duas direitas. Uma, duas, fixe aí. Um alto, duas. Espeta a perna. Jogo para o alto. Duas. 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 Olhe, limpa. Duas. 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 Segura. Corada do chão. Toma. Duas. E só o resto. Olha, não vai para trás. Puxa. Puxa. Incação. Duas direitas, desce. E dois. Mais. Uma. Duas. Segura. Jogo para o alto. Duas. Controla super lento. Quase. Três. Dois. Três. Quatro. E quatro. 曲ixa. L alto. E são as Hebrew as植 Unitedianas. Um alto. Antes. Duas. Um alto, não vai. Vão e a raça. Uhul. Meu Deus! Como estamos? Ainda se conseguem levantar? Por aí, conseguem-se levantar? Vamos alongar um pouquinho agora. Faixa 6. E assim terminamos o nosso treino. Rapidinho. Olha. Vem comigo. Puxa, pés a esquerda à frente. Senta o glúteo no carro. Vem com a esquerda à frente. Se não tem, vai um pouquinho. Inspira. Respira. Respira. Fica. Envolta. Lá atrás. Lá atrás. Lá atrás. Troca. Lá atrás. Lá atrás. Inspira. E mexe. E nos conhecemos. Lá atrás. E nos conhecemos. E nos conhecemos. E nos conhecemos. E nos conhecemos. Lá atrás. Viva. Vamos lá. Vem. E nos conhecemos. Vem. Vem. Pisa, solta. E a bonita. Vinha, vinha. Para os tornos, aloca-se. Pica. Olha. Gosta de liga. Vem. E pronto. Vem, vinha embaixo. Solta os braços da minha sinha. Pica. Regola. Coloca a alma. Puxa a gana. Troca. Solta Cruza, pega atrás E alonga Abra o baixo Prova Cruza Abra o baixo Pica A gente pisa Solta, a gente pica Muito bom o trabalho Mais uma E solta tudo Muito bom, então como é que estamos? Morrer, morrer, não é? Como estamos? Quem fez? Também das pernas Deu para soar Eu soei Então Estão a beber água Obrigada Obrigada-me por terem estado aqui comigo Por terem feito aula comigo Houve quem me perguntasse Se as aulas iriam ficar gravadas Sim As aulas vão ficar gravadas Estava com umas dos meus outros colegas Estas aulas vão ficar na página do HomeSplace Aqui no Facebook E também no canal do Youtube Do HomeSplace É só irem ao Youtube Escreverem HomeSplace Entrarem lá E estão todas as outras aulas Ok? Também tem perguntas do género Também tem pessoas a dizer assim Ah, mas Flávia Eu não tenho esse nível de condição física Eu não consigo Fazer assim Elas tão aceleradas Não é? Então O bom que o HomeSplace tem É que Tem imensas aulas Não tem só aulas aceleradas Ok? Tem pilates Tem alongamentos Tem yoga Tem meditação Para quem gostar Tem também Postura E alongamentos Ok? Hoje de manhã houve uma aula de postura Portanto É uma questão de vocês se organizarem Fazerem a aula que mais gostam E que Pronto Que vos dá mais motivação E que acharem que é melhor para vocês E as vossas necessidades Onde é que vocês podem conseguir Saber quais são as aulas a decorrer? Ao entrarem nesta página Neste direto A fotografia Da capa do Facebook Do HomeSplace Não é? Tem lá todo o cronograma Das aulas Tem lá Toda a semana Tem dias Horários E as aulas Vocês conseguem se guiar a partir daí Ok? E está tudo muito bem organizado E para vocês conseguirem fazer as aulas todas Portanto Quem me disse Que não podia fazer este direto Porque Ou estava a trabalhar Ou Outros motivos quaisquer Não é? Pode muito bem Ir à página E depois escolher a aula Que quiser fazer E fazer E ao Youtube também Portanto Não tem desculpa Estás a ouvir Liliana? Estou-te a ver aí Eu sei que não fizeste a aula Por isso Quem não pôde Tem sempre essa possibilidade de fazer Não só esta Como todas as outras E Eu acho que da minha parte está Espero que vocês tenham gostado A sério Eu gostei imenso Eu gostei-me imenso É uma aula que eu adoro E bem Acho que da minha parte Está feito Claro que não é a mesma coisa De que está no ginásio Mas eu acho que também conseguimos Criar aqui uma dinâmica interessante Por isso espero que vos verem breve Desse lado E espero também estar aqui Deste lado Que vai ser muito giro Está bom? Olhem Beijinhos Muito obrigada a sério Por este bocadinho Estivemos todos juntos Aqui a treinar fortes E vão fazer as outras aulas também Que são muito boas Ok? Beijinhos malta Obrigada Beijinhos malta